Pontos positivos do Galaxy M35 5G Se você está pensando em trocar de celular e quer saber se vale a pena comprar esse modelo vou te contar tudo o que esse modelo oferece e porque ele pode ser a escolha certa para você Mas calma, fica comigo até o final desse vídeo porque tem muita informação que vai te ajudar E se no final você tiver decidido que o Galaxy M35 é o smartphone que você procura deixarei os links aqui na descrição desse vídeo O primeiro ponto positivo do Galaxy M35 é o seu desempenho Ele vem equipado com o processador Exynos 1380 o mesmo que vimos no Galaxy A54 e no Galaxy M54 modelos que foram bastante vendidos e procurados em 2023 Esse processador ficou muito bem calibrado entregando um bom desempenho em qualquer tarefa no mundo diário e ainda é um processador que você sai muito bem com os jogos mais pesados da atualidade e combinado com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno Esse armazenamento vai ser o suficiente para qualquer usuário, principalmente os mais exigentes e 8 GB de memória RAM será o suficiente para pessoas que usam ou trabalham com muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo O Exynos 1380 tem se mostrado uma escolha confiável oferecendo uma experiência fluida e sem engasgos Mesmo em multitarefas, você consegue trocar de apps com facilidade e sem lentidão Para quem gosta de abrir várias abas no navegador, editar fotos ou até jogar o Galaxy M35 5G está saindo muito bem No segundo ponto positivo temos um grande destaque do Galaxy M35 que é o seu display de 6,6 polegadas, Super AMOLED com resolução Full HD Plus e uma taxa de atualização de 120 Hz Esse é um ponto que realmente impressiona principalmente para quem gosta de assistir vídeos, navegar ou jogar A fluidez nas animações é visível e o uso do celular se torna muito mais agradável com essa taxa de atualização além de passar a sensação que o sistema está bem mais fluido Além disso, o display tem um brilho ótimo o que facilita o uso em ambientes externos ou com muita luz Já falei em outros vídeos que eu já sofri muito quando usava o celular debaixo de um sol forte Como o brilho era fraco, ficava impossível conseguir enxergar qualquer coisa na tela Mas com o M35, essa experiência é bem diferente Além dele ser perfeito para quem passa bastante tempo nas redes sociais, assistindo vídeos ou consumindo conteúdo multimídia Finalmente, o Galaxy M35 ganhou o som estéreo o que é excelente e faz muita diferença para qualquer usuário E na hora de jogar, o som é bem mais interessante fazendo com que o áudio fique bem mais imersivo Outro detalhe é a suposta proteção Gorilla Glass Victus que oferece resistência contra quedas e arranhões Mesmo que ainda não tenha sido confirmada pela Samsung Brasil Porém, é divulgado no site da Samsung em outros países E isso é mais um ponto positivo para quem quer uma tela mais resistente Porém, aqui no Brasil, não há confirmação se o M35 é equipado com essa proteção O terceiro ponto positivo é a bateria Se você está em busca de um smartphone com ótima autonomia O Galaxy M35 5G também vai te agradar Ele vem com uma bateria de 6.000 mAh O que significa que você terá mais de um dia de uso tranquilamente Mesmo em um uso mais intenso Durante os meus testes, consegui passar mais de 14 horas de tela ligada O que inclui assistir vídeos, usar redes sociais e navegar na internet Esse é um ponto que torna o Galaxy M35 perfeito para quem usa o celular o dia inteiro E não quer ficar preocupado em carregar o tempo todo Além disso, ele suporta um carregamento rápido de 25W Então mesmo com uma bateria grande, você consegue uma boa carga em pouco tempo Por outro lado, a Samsung só envia na caixinha o carregador com apenas 15W Mas colocando o carregador de lado, 6.000 mAh deixou esse smartphone excelente Herdando a bateria do Galaxy M54 Outro ponto positivo que me surpreendeu foi o conjunto de câmeras do Galaxy M35 Ele vem com uma câmera principal de 50 megapixels Que entrega fotos com ótima qualidade de imagem Mas é claro que em cenários com uma iluminação baixa Ele pode sofrer um pouquinho Porém, ele consegue entregar boas fotos E a foto principal, principalmente a selfie Me surpreendeu muito, principalmente pela qualidade de imagem, cores e nitidez O que significa que o pós-processamento de imagem no M35 Graças ao Action 1380 está muito, mas muito bom mesmo Mas também o grande destaque do conjunto de câmeras É a capacidade de gravar vídeo em 4K 30fps Tanto com a câmera traseira quanto com a câmera frontal E com estabilização O que garante vídeos mais suaves E mesmo sendo um smartphone de entrada da linha Galaxy M A qualidade do vídeo gravado na câmera frontal e principal ficou muito boa Isso mostra que a Sui está entregando boas imagens até nos smartphones de entrada Mesmo que a câmera Ultra Grand Gola grave apenas em Full HD 30fps A qualidade geral das fotos e vídeos é excelente para a faixa de preço Se você curte tirar fotos para as redes sociais ou gravar vídeos Esse smartphone com certeza vai te atender muito bem O quinto ponto positivo é a qualidade de construção desse smartphone Ele tem um corpo de plástico, mas com um acabamento bem feito Similar ao que vimos do Galaxy M54 e M55 A construção passa a sensação de ser bem resistente E o design é moderno Dando um ar que o aparelho vai durar muito tempo Mesmo que ele seja o intermediário de entrada E tenha a mesma aparência de outros modelos da Samsung O único ponto a se considerar é que o plástico pode marcar facilmente Então recomendo sempre usar uma capinha e fazer uma limpeza frequente Para manter o aparelho em bom estado E isso já é uma característica dos modelos da minha Galaxy M Infelizmente tive muitos problemas com marcas de uso com o Galaxy M52 e o Galaxy M54 Na época eu não tinha colocado uma película na traseira E em pouco tempo de uso ficou com muitas marcas ocasionado pela poeira Que entrou dentro da capinha Tirando isso, a qualidade do material é boa E o designer é bastante interessante Mesmo novamente dizendo que ele se pareça com outros modelos da Samsung Já caindo para o sexto ponto positivo E nesse caso é o preço Você precisa ficar muito atento Pois esse é um fator que pode ser um grande ponto positivo E também pode ser um grande ponto negativo O M35 é ideal e muito interessante Quando ele está custando entre R$ 1.200 e R$ 1.400 Nessa fase de preço ele é o melhor smartphone Mesmo considerando outras concorrentes Nessa mesma faixa Só que a grande ameaça para o M35 é o Galaxy A35 Esses dois smartphones são equipados com o mesmo processador Porém o A35 tem resistência à água e poeira Uma construção bem mais robusta e resistente E um conjunto de câmeras que vai entregar uma qualidade de imagem melhor Tanto em fotos como em gravação de vídeos O M35 é ideal na faixa de preço que citei anteriormente E se a diferença para o A35 for de R$ 250 ou superior Mas se a diferença entre eles for menor que isso Aí o M35 se torna um ponto negativo e deixa de valer a pena por causa do A35 Então sempre fique de olho no preço Pois o smartphone é muito bom Mas dependendo do preço ele pode deixar de valer a pena E agora por último, mas não menos importante É o tempo de atualização O Galaxy M35 chegou com o Android 14 E receberá 4 atualizações de sistema E 5 anos de atualização de segurança Esse ponto deixa esse smartphone muito interessante Pois temos aqui um modelo de entrada Que será atualizado até 2029 Não temos noção como ele vai se comportar até lá Depois das atualizações Mas é bom saber que teremos um tempo grande Para poder receber as novidades E tempo suficiente para comprar um celular mais recente Esses foram os principais pontos positivos do Galaxy M35 5G Se você está procurando um smartphone com bom desempenho Ótima tela Boas câmeras E excelente bateria O M35 com certeza deve estar na sua lista de opções Por tudo o que ele oferece Ele é perfeito para quem quer um aparelho equilibrado Que atende muito bem no dia a dia E vai fazer muito mais Além de tarefas básicas do dia a dia Deixe nos comentários O que você achou desse smartphone E se você está pensando em comprar o Galaxy M35 5G Não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo Se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder os próximos vídeos aqui do canal Nos vemos no próximo vídeo Até lá e... Fui! 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 Fui!